Tô medo, pensei que subiu no telhado. Não, não, é notícia boa, tá tudo bem com eles. Aliás, muito bem, tá? Depois de decidir aí ter uma residência fixa em Los Angeles pra passar temporadas maiores lá nos Estados Unidos com a Amada e a família, o empresário agora tá procurando uma mansão pra comprar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, tá? Cidade aí em que a atriz mora desde que saiu de Minas Gerais. O Marcos tem feito a busca remotamente, já que está novamente em solo americano depois de circular pelo país com a Isis em alguns eventos. Ele foi pra Califórnia há uma semana pra encontrar com ela, que estava lá desde o carnaval. Casal lindo, né? Sim. É um bom exemplo pro tal do mioto com a costela. Por isso, vem assim. Assume de vez. Ô, costela! Assume de vez. Assume de vez o bagulho. Quem? Claro que assumiram. Assumiram, assumiram sim. Eles assumiram, claro, não. Assumidíssimo. Ela já falou isso. Não, tá mais do que assumido. Você tava na Tailândia, louco. Ele tava por fora, né? Tá bom. Ô, Diri, enquanto você esteve na Tailândia, muita coisa aconteceu. Enquanto você lavava a tromba do elefante, ele assumiu o cu. Isso que é o meu cu. Tá bom, gente. Ai, meu Deus do céu. E tem mais. Houve essa fofoca agora dos dois. Como eu sou da família, eu sei de bastante coisa, tá? Nossa, lá vem, lá vem. Eu sou da família, só que não, né, gente? Mas eu tô sabendo que os dois aí estão bem focados em negócios lá nos estates, tá? O Boaz, inclusive, finalmente conseguiu expandir a sua empresa por lá. E a Isis tem, sim, se dedicado à carreira internacional. Por isso, eles estão procurando uma casa juntos para fixar em residência em Beverly Hills. Ui! Você sabe que ela vai mudar o sobrenome pra ela, né? Ah. Al Green. Isis Al Green. Al Green, Valver. Isis Al Green. Não, e olha só, gente. Ah, eu adoro, eu adoro. Apesar deles terem gostado muito aí de uma mansão avaliada em apenas 16 milhões de reais, tá? Sim, 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 sim. O contrato de compra ainda não foi assinado. Por quê? Porque ele não tem dinheiro, não é isso não. Não caiu o Pix? Ele tem dinheiro, sim. Mas eles não assinaram porque outros imóveis surgiram como opções nos dois, tá? Ah, tia. Mas esse imóvel luxuoso aí que eles estão de olho, tem piscina, claro. Sim. Vista pra Hollywood. Hollywood. Tá bom pra senhora? Mas ele já deixou o calção lá, né? Eu não sei. Nesse preço você deixa a fábrica de calção inteira. É, ele vai pagar a vista, ele vai fazer um Pix, 16 milhões, mas não é nada. E tem mais, além de vista pra Hollywood, tem vista pro Mar da Califórnia nessa mansão, tá? E ao todo, são quatro suítes e um dos destaques que mais chamou a atenção aí, foi o Belo Jardim. Já que a nossa Isis maravilhosa, Isis Algreen, é apaixonada por flores. Oh! Só que eu tenho uma péssima notícia pra eles, né? Hã? Já, no Apocalipse, a primeira cidade que vai pro inferno é Los Angeles, sabia disso? Por quê? É, tudo é lá do final. Ah, por causa dos filmes, entendi. Não, lá tem a folha de San Andrés, que é a folha... É verdade. Lá tem a folha de San Andrés. Agora tem mais, ó. Se eles realmente comprarem essa casa, além de ter vista pra Hollywood, pro Mar da Califórnia, vocês não sabem de quem que eles vão ser vizinhos. Vai ser vizinho da Vanessa com o Dádula. Tá. O Dádula vai ser vizinhos de Vanessa e Dádula. O Dádula vai ser vizinhos de Vanessa e Dádula. Sabe por quê? Por quê? Porque o amor não deixa. Meu Deus, e quem vai ser, então? Eles vão ser vizinhos de ninguém mais, ninguém menos que Katy Perry e Justin Bieber. Justin! Tá? Justin! Tá bom pra você? É Justin. É, e tem mais, ó. Segundo Marcos e a Isis, segundo fontes, né, Marcos e Isis estão, sim, decididos, viu? Querem formar uma família juntos. E foi após passarem uma temporada em solo americano que o casal chegou à conclusão que o país será a melhor opção para circularem aí sem a sede da imprensa e a exposição das crianças. Você sabe, sabe o que eu tava notando agora, né, quando ele era casado com a Vanessa, ele influenciava a Vanessa nas roupas dela, né, porque ela só usava as roupas, assim, tipo, society, tal, de marca, né. Mas da onde você tá tirando isso? Qual que é a fonte? Não, porque daí, quando ela foi namorar, não, tô falando sério, quando ela foi namorar com o Dado, ela virou, tipo assim, bicho grilo, camiseta largada e tal. Ela tá desapegada agora, né. Agora ele tá seguindo a moda da Isis Valverde, tá vendo, né? Você acha? É, ela colocou ele assim, mais jovem. Ah, mas a Isis sempre teve esse estilo. Não, ela é estilosa, né, ela é bem. Ela é estilosa, ela se veste bem, ela é muito bonita. Aliás, o casal todo, né? No caso, você preferia Avalverde ou a Dado do... Eu preciso responder? Ou a Dada. Eu preciso responder? Eu tipo muito mais esse casal, porque ele também. Esse sim é o meu casal. Os outros não, até porque eu não gosto da Vanessa Mas eu vou acabar Que louco